Em entrevista exclusiva ao Migalhas, o ex-presidente Lula segura nas mãos o livro de confissões do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Intitulada Nada Menos do que Tudo, a obra é repleta de episódios polêmicos vividos pelo ex-procurador no exercício do cargo. Leia o livro do Janot. O que é grave não é ele ter entrado lá para tirar no Janot e não teve coragem. Isso não é grave. O que é grave é a quantidade de mentiras que ele contou durante todo o seu exercício do mandato. Lula afirma que sempre soube da farmacinha de Janot, uma geladeira com bebidas alcoólicas que ficava dentro do gabinete. Eu sabia há muito tempo da tal da farmácia no gabinete dele e nunca explorei. Nunca explorei publicamente. Agora que ele escreveu, eu posso dizer. Mas me dizia o seguinte, se você chegar depois das nove e meia para conversar com o Janot, dependendo do dia, ele já tomou remédio. No livro, Janot relata que resolveu incrementar uma antiga sala de repouso na PGR com uma geladeira abastecida com vinho, cerveja, uísque, cachaça, rum, vodka e gin. Era assim que eu tentava melhorar o ânimo, diz o ex-procurador. Na hora do aperto, quando a turma estava arrancando os cabelos, a farmacinha cumpria uma função terapêutica. Essa gente, sabe, não tem noção da responsabilidade do cara e o que exercem. Quanto mais forte a instituição, mais responsável tem que ser os membros da instituição. Esse Delayol não tem preparo psicológico. Ele não passaria no psicotécnico. Se tivesse um medidor de caráter, ele não entrava no Ministério Público. O Ministério Público é uma instituição poderosa. E pouca gente apoiou o Ministério Público quanto eu.